De longe eu amistava a figura de um menino Que corria pra cordeira e depois ia me pedir Toque o erante seu doce pra eu cantar o dedo Quando a unhada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma correda e ele saia pulando Obrigado boiadeiro que Deus vai lhe acompanhando Pra que lhe surdão afora que o Deus te abençoe Nos caminhos desta vida muito espinho eu encontrei Mas nem um calor mais fruto do que isso que eu passei Na minha viagem de volta certas coisas eu se esmei E na ponteira fechada eu me vi uma besteira Eu apiei do meu cavalo e do pranchinho abrir a chão Vi uma mulher chorando e eu quis saber qual a razão Boiadeiro vem de o tarde, vem de a cruz do estradão Quem matou meu filho e do pranchinho Quem matou meu filhinho e do pranchinho Quem matou meu filhinho e do pranchinho Eu apie do meu cavalo e do pranchinho Eu apiei do meu cavalo e do pranchinho Agora eu peço de quatro treinta que eu passei Uma bravada de ouro fina Levando o gado selvagem Quando eu passo na porteira Te vejo a sua... Chima rica, moça linda Quem te trouxe lá do Rio Chima rica, moça linda Quem te trouxe lá do Rio Foi o velho lá em Eliochimado Na prova do seu navio Foi o velho lá em Eliochimado Na prova do seu navio É rico de data, saiu bonito, sou bacana Maravilha Atenção Um, dois, três, quatro, cinco, seis e seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis e seis Os planos da razão E na rua o meu zirão E a preta do meu lado Só o dia me apela Só o piscar verim Ao chão de chino de chino E todos o meu nome na vacação Um, dois, três, quatro, cinco, seis e seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis e seis A lenda vai chegar Meu coração querendo Maravilha Na nossa cena Na nossa cena Nas chinolas No rincão Nossas sortes Nosso palco Nosso palco É verdadeirão E todos Vem, dois, três, quatro, cinco, seis e seis E uma noite não é nada E uma noite não é nada Deixa eu fechar a roda Deixa eu fechar a roda Lua lua é passo perdoar Lua lua é passo perdoar Passarinho de verão Passarinho de verão Lua lua é passo perdoar Quando canta meia-noite Dá uma dor no coração Dá uma dor no coração Acelerar a entrada Tira e respira Tira e respira Acelerar a entrada Tira e respira Tira e respira Tira e respira Tira e respira Acelerar a entrada Não tem primeira sem segunda e segue o passeio Acelerar a entrada Acelerar a entrada Acelerar a entrada A CIDADE NO BRASIL 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 Agora Agora vamos convidar as meninas Vamos dançar com elas As meninas convidam os piados para o tio Convida Os piados são mais pequenos Então convido as meninas a os piados Vem aqui, dança com a minha, dança com o Taís Coqueta Dança Dança uma com este Lara, dança com ele Vem aqui Lara Lara O Vini dança com o Lara Germano, faz o favor Atenção Vapor Vapor Um 이젠 Vijk Vork Obrigado.